Você entraria de novo? Não. A gente já viveu tudo, né? Então, não. Antes de começar esse Big Brother, eu dizia que eu entraria. Tem que ser sincero, né? Ah, não, ele falou que ele tava... Só pra ser claro. Não é que eu amo e vou ser apaixonado para sempre. Porém, hoje eu tô assistindo com outra visão. Porque minha família foi muito atacada, minha mãe foi ameaçada de morte, um carro preto parou na frente da minha casa e falou assim, eu tô aqui na frente, eu vou matar vocês. Entendeu? Falou. Durante o meu cancelamento. Então, as pessoas, elas têm problemas, gente. É um negócio muito sério. Então, como eu estava dentro do programa, eu não vi. Então, minha família contava e eu falava assim, soava muito estranho, sabe? Mas hoje acompanhando as redes sociais e vendo de novo, vendo as famílias tendo que se pronunciar e tal. Aí eu falei, caramba, realmente, eu lembro do que a minha família passou. E eu falo, não, eles não merecem, sabe? Por mim, eu entrar mesmo. Sabe que eu sou doido, né? Então, não tem essas coisas comigo, não. Mas hoje eu penso na minha família, que eles já passaram por isso. Eu acho que eles não merecem passar de novo. Se fosse assim, chegar o momento que os torcedores separarem jogo da vida real, julgar o jogo, dar bala do jogo, não ir pra família, não atacar a família, não fizer essas coisas. Porque a pior coisa, minha irmã recebeu a ligação e falava assim, ah, eu vou matar ele, eu vou pegar ele lá, qual aeroporto? Galeão. Minha irmã falou, o que é Galeão, pelo amor de Deus? Não sei o que é Galeão. Então, assim, pra família é apavorante. Minha mãe, inclusive, deu uma reportagem na época falando, né? Era o meu sonho e o pesadelo dela durante o tempo. Tadinha, tadinha, cara. É, é mesmo, você não sabe o que a gente passar, não. A família, não. É, não imagino. É muita coisa, meu filho. O negócio não é fácil, não. É muita coisa.